E olha, nós vamos falar agora sobre o governador de São Paulo que esteve hoje em Dracena. Tarcísio de Freitas falou sobre a reativação da ferrovia para o transporte de cargas e entregou obras e distribuiu títulos fundiários para famílias de sete municípios da região oeste. Veja só. O governador inaugurou a unidade do programa Crest Escola Dona Zizi Boca com capacidade para atender 150 crianças de 0 a 3 anos. Fez a entrega de duas vans com acessibilidade para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais APAI e para a Associação de Valorização Humana de Dracena. Ele também descerrou a placa de inauguração da unidade e do poupatempo de Tupi Paulista. Tarcísio de Freitas destacou a importância da segurança jurídica para avançar na reforma agrária do Pontal do Paranapanema, entregando títulos de regularização fundiária que irão beneficiar 481 famílias de sete cidades da região de Presidente Prudente e Aracatuba, além de 3.465 títulos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. É uma região movida pelos conflitos agrários, mas é uma região muito rica, terra fértil, tem disponibilidade hídrica, a gente não tem aqueles problemas que nós temos em outras regiões do estado. O que a gente precisa? Segurança jurídica. Se a gente promover a segurança jurídica e a regularização fundiária é o grande instrumento para isso, a gente vai trazer o investimento. O investimento está diretamente relacionado à questão da segurança jurídica. E a segurança jurídica vai ser proporcionada pela regularização fundiária. Então o trabalho que o ITESP vai fazer a partir de agora é fundamental. A gente quer regularizar todo o Oeste, regularizar todo o Pontal. Isso vai trazer a paz para o campo, vai trazer a segurança jurídica e vai trazer o investimento de volta. Quando a gente tiver a regularização fundiária feita com o estímulo tributário, a gente vai ver as indústrias se instalando novamente do Oeste, aproveitando esse grande potencial que nós temos. No encontro, o governador fez novos anúncios como o da recuperação de estradas vicinais e pontes prejudicadas pelas chuvas, além da recuperação e reativação de ferrovias para o transporte de cargas. Nós temos vários segmentos que serão recuperados. A gente passou agora, essa semana eu estava discutindo a recuperação da Mália Oeste, que sai desde Curumbá, vai até Mairinque, passando para o Bauru. A gente vai ter a recuperação desse ramal agora da Paulista, que é Panorama Bauru. A gente vai ter a recuperação do ramal de Colômbia. Então a gente vai ver muita coisa acontecendo no transporte ferroviário.